Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, exatamente, mano, começou mais um vídeo com vocês aí, tiozão, pintei o cabelo, tirei um pouco da barba, tá ligado, mas porque tava bem, bem tenso de esconder, velho, eu botava aquela aparata no rosto e ficava a barba do lado, tá ligado, velho, aí quebrava um pouco, aí eu mudei o cabelo também, a cor do cabelo, eu tirei a tinta lá, tá, agora ficou top, vai falar que não ficou, mano, aí você tá falando assim, caramba, que você tá fora do carro, seu idiota, cabaço do caralho, antes de eu falar o porquê, você deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, entra no Discord, cara, entra no Discord aí do canal, tá ligado, tem quase 6k de pessoas, mano, e outra, a gente tá quase batendo 300 mil pessoas no YouTube, mano, se você não é inscrito do canal ainda, se inscreve aí, mano, vamos tentar bater essa meta até o final do ano, velho, 300 mil, o que vocês acham, mano, acho que dá, velho, acho que dá, mano, falta 19 mil, velho, 19 mil dá pra gente tentar, demorou, se você conhece alguém que não é inscrito do canal, tá ligado, passa pro cara, aí só assim, ah, entra no carro aí, mano, dirige, mano, vamos dirigir o carro aqui, cheguei, vambora, 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 o carro não liga, mano, o carro não quer ligar, tio, tá sem gasolina, agora o que que eu tenho que fazer, tenho que empurrar até aquele pôr de gasolina aí na frente, tá ligado, ó, meu Deus do céu, velho, olha isso, a vida não é fácil não, tá ligado, velho, você acha que é fácil a vida, mano, tô empurrando ele lá da cara do caralho, tá ligado, aquela garagem, lá embaixo, mano, lá embaixo, tá ligado, tem uma garagem lá embaixo, lá, velho, aquele negócio da pesca, eu tô empurrando ele até aqui já, mano, até perto do, do posto ali, velho, cê é louco, mano, então deixa eu chegar no posto ali, eu volto com vocês, vamos ver aqui, Eu não sei se a série vai acabar hoje, eu falei pra vocês que vai acabar hoje, né, mano, vamos ver, vamos ver, mano, porque, tipo, acabar a série tem que fazer sentido, tá ligado, se eu conseguir acabar a série fazendo sentido hoje, acabar hoje, se eu não conseguir, eu tenho que fazer de um jeito que acabe fazendo sentido, tá ligado, pra não ficar paia, tá ligado, pra quem tá acompanhando aí do início, cê entende, né, o que eu tô falando, então, vamos aqui, rapidinho. Bicho, eu acho que eu sou o cara mais burro que existe na face da terra, mano, não tem como, velho. Cara, eu esqueci que dá pra comprar galão, agora que eu tava pensando assim, caralho, não tem como comprar gasolina, aí veio na minha cabeça o galão, velho. Meu Deus, eu tô vindo com aquele trouxe o lerdo pra cá, velho, era pra eu ter saído desse lugar, velho. Nossa, o posto tá aqui na frente, aqui, é só comprar galão, velho. Cara, às vezes eu pago pra ser burro, mano, não tem como não, velho. É muito, é muito contato com vocês, velho, sei lá, isso aí deve ser isso, velho. Aí, tipo, a traia burrice pro meu lado, velho. Aqui, 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 ó, penso pra comprar galão. Dinheiro insuficiente. Aí é pra quebrar, mano, aí é pra quebrar. Dinheiro, irmão, dinheiro. Ali, 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 ali. Porra, essa coisa ali não dá pra tirar dinheiro, eu vou ficar muito puto, na real, velho. Tá, tá, ufa. Deixa eu ver se o mamador tá por aí. Tá, não, tô ligando pra mim mesmo. Ah, esquece. Aí, ó, comprei o galão, vambora lá. Ó, o bichinho tá cheio aqui, hein. E sobre a favela, mano, realmente, os caras estão na favela já, velho. O policial sai do dedo da favela e... A gente pode entrar lá de volta, tá ligado? Agora, como é que eu faço aqui pra botar a gasolina, mano? Aí, ó, pronto. Beleza. Vamos botar aqui. Dá pra encher o tanque, né, irmão? Aí, caralho. Agora sim, tiozão. Esse tanque aí, o troço aí. Eita, porra, essa é a fumaça preta, mano. Gasolina aditivada, irmão. Caralho, essa é a fumaça preta, velho. Céu, louco. Vamos embora lá na favela, mano. Já que dá pra entrar lá na favela, vamos lá na favela lá, irmão. Dá uma olhadinha lá. Se os caras já estão lá já, vamos lá. Foi mal, irmão, foi mal, irmão. Foi sem querer o soco aí, velho. Era pra dar nesse filha da... Aí, mano. Quem guardou meu carro, ó. Eu não guardei... Essa porra aqui, ó. Mas tem nada aí, sustando o quê? Tem nada aí, não. Só a moto ali, sou trouxa. A moto tá ali? Pois. Guardou a porcaria do meu carro, caralho. Eu não guardei, não. Juro pra você que não. Não, não. Foi mal aí, irmão. Bom trabalho pra você aí, velho. Tá de boa, tá de boa. Valeu, valeu, mano. Bom trabalho pra você aí, irmão. Valeu, valeu. Bom trabalho pra você aí, irmão. Valeu, valeu. Valeu, irmão. Valeu, valeu, pô. Valeu, irmão. Valeu, irmão. Bom trabalho pra você aí. Valeu, valeu. Não sei se eu vi, irmão. Valeu, hein. Bom trabalho aí, velho. Valeu, valeu. Bom trabalho pra você aí. Valeu, valeu. Valeu. Bom trabalho aí, irmão. Valeu. Mano, eu nem guardei seu carro. Minha moto não tava ali, não, velho. É, meu carro tava ali. Você guardou, seu trouxa. Volta ali, volta ali. O quê? A menina ali atrás. Volta ali, volta ali. O quê? O quê que tem a menina ali atrás? Volta, volta, volta. A Olicoi? Olicoi? Quem é, quem é, quem é, quem é? Eu conheço. Você conhece? O Mandrake fica de papo em Coelho, o Mandrake. Quem, quem? Chequeu de papo? O Mandrake fica de papo em Coelho, diz eles. Fala a boca, velho. Vocês são um bando de trouxa, velho. Ah, se tem que arrumar a mulher pra você, esquisito, porra. Arrumar o quê, irmão? Você já é quase uma. Quem? Vambora ali. Eu não sei quem falou. É, né? É, eu falei nada, porra. Tá metendo no... Onde que a gente vai? Onde que a gente vai? Entendi. A favela é nossa, né, pai? Eu dominei ela. Você dominou a favela de volta? Eu dominei, porra. Boa, boa. Quantas mamadas você deu lá na favela? Vambora lá, eu dei tiro, porra. Você deu tiro. Sozinho, quanto aquele monte de policial. Esse policial aparentemente gostava da mamada. Você também, então, chegaram no acordo, tá ligado? Sou o cara da bala, mano. Você é o cara da bala. Nunca vi você fazendo nada, tá ligado? Ah, nunca vi, né? Você fez que sonha. Ah, mas é lógico, pô. Eu tenho pesadeira, te fala, hein, mano. Eu tenho que ir ao hospital. Depois eu tenho que marcar lá. Bora lá, bora passar lá já. Ah, mas eu marquei pra tirar tatuagem e até agora ninguém, mano. Ninguém coisou, tá ligado? A médica parece que esqueceu. Não entrou em contato. Não vou dar uma olhada nenhuma, não, pô. Vou passar por cima desse cara aí, ó. Vou fingir que, tá ligado? Carga o quadro da mão aí, ó. Oi, irmão, oi, irmão. Oi, irmão. Oi, irmão. Quer ganhar dinheiro? Quer ganhar dinheiro? Como? Trabalhando, vagabundo. Vai, sou trouxa. Caraca, como é foda. Trabalhando. Vocês já fizeram alguma coisa lá na favela? Já encomendou alguma coisa? Ah, meu filho, na taxa de arma, meu filho, que sabe como você comprou arma pra caralho. Não, tá tudo lá na casa. A gente vai ter que levar tudo pra favela agora, né? Vamos aproveitar e fazer isso então, Zé. Rapidão. Vamos aproveitar esse cara aí, ó. Quer ver, ó. O cara meteu o pé, acho que a gente ia roubar ele. A parada é o seguinte. 10 mais 10 é 20. A parada é... Como assim, mano? Você foi lá da mamada? Como é que é a parada? Não entendi. Pra pegar a favela de volta. Hein, idiota? Fala, cara. Tô falando com você e você não responde. Tinha dado uma dor de cabeça aqui, velho. Fala aí, fala aí. O que você quer falar? Não, tá perguntando. Como que foi? Se foi a mamada mesmo que liberou a favela? Mamada, tio. Tá metendo louco. Foi bala. Resolva na bala, tipo. Boa, boa. Vocês conseguiram gritar, né? Consegui. Não sei que porra nenhuma. Não, tô te falando. Entra lá pra vocês que tem um PM lá. Saíram por conta própria. Foi não, tipo. Foi eu que cheguei lá dando bala. Foi, foi. Mas aqui uns pedreiros que vocês tinham contratado. O que tem hoje nada aí. Ah, então. Acho que a polícia dominou a favela e não deixou os caras trabalhar. Mas agora, porra. Eles devem ter mexido alguma coisa. Eles tá ligado que os caras lá vão querer invadir aqui, né? Já que eles estão sem a favela deles. Pode não. Acho que pode. Ah, por que eles invadiram aqui? Não fez alguma coisa depois? Tem motivo? Ué, mas eles podem. Vamos dar ré ali. Vamos guardar ali naquele canto ali, o carro. Dá, é. Dá. É um membro louco, tio. Dá ré ali. Era um membro ter pego o carro lá, o jeep, mano. Vim com o carro errado pra cá, velho. Que desgraça, você é muito idiota, velho. Vai pelo louco, hein. Mano. Aí, velho. Até que enfim, esse lugar aqui não tem polícia, hein. Tá com a máscara aqui já, tudo bem. Cara, aí já tem que cobrar aluguel de todo mundo aqui, velho. Vou ficar rico. Ainda bem que o dinheiro da aluguel agora vem pra mim. Vem o caralho. Se eu ver, vai tomar tiro. Não, não. Porra, esse dinheiro da aluguel tem que vir pelo menos, né, velho. Não, vocês estão com muito dinheiro já. Pelo menos pra mim, velho. Eu tô com 20 conto na carteira só. Vamos ver, vamos ver. Calma, deixa eu entrar na casa e pegar a roupa. Se pagou, ruim que tem outros a casa. Lógico, eu não sou burro. Os a casa vai vir sem, bugão. Vai nada. Ô, mamadô, tá aí, mamadô? Poxa, agora a mulher passou ali na frente. Aquela mulher que ele falou, tá ligado? Mamadô, tá aí? Tô, fala. Aquela mulher acabou de passar aqui na rua, mano. Que mulher? Aquela que você falou que é... Olha lá, olha lá na frente lá. É, ela mesmo, calma aí. O que ela tá querendo aí, mano? Tá querendo comprar a parada? Cuidado aí, cuidado aí, mano. Pode ser espião informante aí, cara. Não, ela compra a parada com nós. Compra a parada com nós. Vai lá, vai. Se vier merda aí, é parada no seu bolso, tiozão. Já vou comprar, já vou cobrar aluguel, mano. É dinheiro. Vai, vai. Cobra lá, cobra lá. 50% é meu, 50% é seu. O que? 50% do tio Oxi. Tá começando, mas dividir, caralho. Você é lucrarista, caralho. Vambora, vambora. Eu vou, 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 vou. O que que é isso aí? O que é isso aí? É o 50, é o 50. Ah, tô morretão. Fala aí, fala aí. Caralho, já dá um retão já, velho. Eita, mal. Tá sem roupa aí, caralho. Ah, sem roupa, tô pelado, caralho. Não, mas essa roupa idiota aí, eu não vi quem era, não. Ah. Bora ler, bora ler, bora ler. Cuidado. Boa tarde, boa tarde, senhora. Boa tarde, amigo. Tranquilidade total? Tranquilidade. Como é que tava a favela nesse tempo aí que nós tava de férias? Tava tranquilo, sem problema? Cara, tava tranquilo. Eu acabei não aparecendo muito aqui, né? Exatamente, porque tava tranquilo, né? Quando tá tranquilo, não aparece ninguém, tá ligado? Exato. Sim, sim. A parada é quando tem arma. Ela vai tá retomando com as atividades normais aí, entendeu? Uhum. Aí o aluguel aí tá em dia da senhora, como é que tá? Então, tem que dar uma olhada aí, pô. Porque depois que deu uma tranquilizada na comunidade, eu não vi mais isso. Na verdade, todos os moradores tem que pagar o dinheiro, pô. Vou pegar a prancheta ali, doutora. Pega lá, pega lá que eu já atualizo isso com vocês. Tranquilo, tranquilo. Só começar mesmo a semana normal, viu? Ah, que bom vocês já estão por aí mesmo ou ainda vão voltar? Ah, tá por aí, tá por aí. Por enquanto, tá por aí, né? Como é que é o nome da senhora, doutora? É Nicole. Qual que é o barraco da senhora? O número do barraco. Barraco da senhora. Ah, pera aí, deixa eu ver aqui. Porque ele não tem o português correto ainda. É, eu... Não, não, mas todo morador é só renovar a semana, tá ligado? Só uma semana normal. Eu posso aí deixar um mês adiantado aí? Dá, dá pra dar um mês adiantado sim. Beleza, então me adianta aí quatro semanas. 28.02, né? Não esquece do pedágio, hein? Tô esperando ali. Não, tranquilo, tranquilo. Pedágio é de 50%, filho. É ruim, mano. Eu quero ganhar grana também, tio. Cê é louco. Tô 50, você tá onde? Tô aqui, tô aqui na oficina. É, bota uma roupa aí, mano, de gente aí. Pô, tô com roupa, cara. Essa roupa aí não é normal não, velho. Não, nem não. Pô, põe uma cobra no seu ombro aí, mano. É assim mesmo? Você gosta de cobra aí? Gosto, gosto, mano. Boa, boa. Então é isso aí mesmo, mano. Você tem que encontrar nada não, pô. Só saber se você gosta mesmo, tá ligado? Cobra vermelha, tá safe. Essa é aquela mais venenosa, tá ligado? Mais veiuda. Essas cobras aí. Verdade, então. Interessante saber esse negócio de cobra. Valeu. Olha, esquisito. Esse mês, vence que dia. 31 ou 30? 31, mano. 31? Tranquilo. Caramba. Escola, quando você faz escola, é massa, velho. Tô fugindo da escola, pô. 3 de dezembro, mano. Hoje é que dia? O cálculo deu isso. Hoje é dia 28. Beleza. Se ela apagou o mês, é 28 de novembro, não? 29. Então é 29 de novembro. Não, pô. Mas o mês acaba dia 31, entendeu? Ué, ué? O que tem isso? Nossa, vai ser. Não, tá de boa. Tá de boa. É ali pro dia 29 de novembro. É, eu vou pro dia 29, é isso mesmo. Isso. Ah, pô. Não é 30 dias? 31 dias? Mas porque tem mês que é 31 dias, tem mês que é 30 dias, entendeu? Ué, então, mano. Mas... Não, é isso mesmo. É isso mesmo. É que nem fevereiro, fevereiro é até dia 29, quando não é dia 29. Beleza, exatamente, exatamente. É, não. Toda, é. Melhor, melhor coisa que você pegou foi fevereiro. É isso aí mesmo. É, 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 é. É isso aí mesmo, é. Não, é isso mesmo. Meu Deus do céu, que moleque burro, mano. Caralho, tem uns moleque mais burro que BH, não, véi. Quer dizer, Patatira, ele é burro pra caralho também, mas esse aí também é burro, véi. Falei, falei. Nossa, o telefone difícil, véi. Deixa eu te dar ideia. Hã? Tá eu, o vôzão aqui, mais um camaradinho aqui. O que que nós temos pra hoje? Ué, tem que trazer as armas pra cá, pra cá, pra favela, né? E qual que é o plano aí? O plano é esse, trazer pra cá. Agora você tem que ver como. Se só tem um monte de gente aí na praça. Ué, nós podemos fazer uma volta, né? Fazer uma volta safe, tá ligado? Não, dá, dá pra fazer uma parada safe. É só pegar um caminhão, tá ligado? Pegar um caminhão, botar as paradas, botar as paradas, tá ligado, dentro do caminhão e fazer uma escolta. Pode crer, pode crer. Demorou, demorou. Demorou, irmão. Cara, não sei não. O 50 sumiu e eu acabei de ver uma parada na casa dele aqui, que eu acho que ele tá gostando muito de ficar aqui, hein, mano. Eu acho que ele tá gostando demais de ficar nessa casa aqui, mano. Tá uma parada estranha aqui, tio. Cara, esse cacto aqui, acho que ele que botou, mano. Não tô mais dando papo, velho. Ele acabou de dar o papo ali da cobra no ombro dele, que ele gosta. Nada contra. Agora tem um cacto aqui no formato meio tenso, velho. Acho que a gente já tá sabendo as paradas, mas nada contra, tá ligado? Calvinha, já volto, velho. Passou o quê? Passou o quê? Você quer tomar o retão? Dá uns 40 mil logo, filho. Você é ligeiro, né, velho? Você acha que eu sou burro, cara? Eu tô aqui a meia hora, só esperando eu passar meu dinheiro, filho. 50%, irmão. Se você quiser, eu posso fazer uma lei e pegar 100% dessa grana. Você que sabe, tá ligado? Então, 50 é melhor, velho. Fica 50 pra tu, 50 pra mim e ninguém fica sabendo de 50, filho. Aí, ó. Certinho, cara. Mas daí vai funcionar só pra nós dois, tá ligado? Os outros caras passam tudo, tá ligado? Pelo louco, velho, pode. Tá safe, tá safe. Deixa eu ver aqui. Quando eu pegar... Ah, você tá me ligando, porra? Não, é o mal, deve ser. Fala. Opa, opa, tá escutando? Tô escutando, felizmente. Fala. Mano, qual a rádio que vocês estão? Ah, daqui da favela. A gente tá aqui na favela. Ah, tá de boa. Vocês não conseguem buscar, não, mano? Onde você tá, mano? Você sempre tá lá do caralho, quer ver? É que deu ruim. Eu tô aqui no... Certo do Farm aqui. Que? Você tá lá no norte, mano? Tô do lado do Farm aqui. Pra que que você tá aí, velho? O carro do Russo tinha quebrado aqui. E aí a cidade deu um apagão e ficou nos dois apelos. E o Uber, táxi? Não tem nenhum? Ah, mano. Você não consegue buscar, não? Oh, porra, vai me sair daqui pra ir te buscar, mano. Na moral, tem que ser uma coisa muito séria, velho. Mas você tem moto, velho. Eu não tô, não. Só tô de gol aqui, velho. Ninguém tá de moto, velho. Tem garagem lá no norte, pessoal. Mas tem garagem aí, por que você não dá uma corridinha, velho? Trouxa do cara. Não, mano. É longe, velho. Que longe, velho. Eu empurrei meu carro por quase 15 minutos e depois descobri que tem como comer galão, velho. Não, não. Eu tô no Farm, mano. Tipo, eu não tô no... Então, mano. Mas é que tá, filho. Uma hora ou outra passa um cara aí e pede carona, seu trouxa. Valeu. Que que deu, que deu, que deu, que deu. É, ele tá lá no norte sem carro, filho. Ele que se dane, vamos buscar ele. Ah, mas ninguém quer me buscar, não. Ah, lá, lá. Vou sair do rádio. Ué, se você tem rádio, por que que você tá me ligando, mano? Ué, porque eu só não sabia qual que era a rádio. Por isso que eu te liguei pra te perguntar. Meu Deus do céu. Vamos lá, velho. Pega carona aí, na real. Pega carona aí. Ah, tá de boa, tá de boa, mano. Calma aí que eu vou... Não dá pra sair daqui agora, não. A gente tá fazendo negociação aqui, velho. Tem um monte de carro aqui. Sai daqui vai dar ruim, velho. Acabou de fechar uma parceria aqui de venda de pistola, velho. Dos caras aqui. Os laranjinhos lá. Eles acabaram de comer 38 pistolas, você acredita? 38? 38, velho. E mais 20 colete. Ah, você tá metendo louco. Tá dando papo? Um laranja que 20 colete, eles tão fingindo colete de colete. Ih, caralho, agora ele quebrou, velho. Ah, tá metendo louco, mano. Não, não, coletei outros caras. Deixa aqui. Ah, eu compro, revendeu. Ah, tá de boa. Calma aí que o cara tá... Daqui a pouco aparece ali. Deixa eu ver se ele tá ali já. Caralho, 50 meteu o louco. Até agora não apareceu pra dar o restante da moça ali, velho. Os produtos, velho. Valeu, valeu. Para, para, pa, pá A gente começou agora a patrulha de pegar Coxinha, vê se não mexe comigo O meu estilo é neurótico Agora ele não ouve não, porque eu não tô falando Aquela hora não tava falando também não, tio Fala Sabe aquele dia que eu desci pra pegar reféns sozinha? Sei Eu fiquei dentro do carro do Russo Aí na hora que a polícia foi abordar Ele desceu do carro, eu fiquei dentro com os vidros levantados E ninguém viu você? Ninguém viu É que você é tão lixo que os cara nem te viu, tá ligado? Não, ele tava cheio de B.O.s, ele ficou quente Então, mano, ele é tão lixo que os cara nem viu ele, tá ligado? Ih, lixo, quente Ô, mano, a gente tá chegando no local, hein, mano Pra pegar as armas, hein, velho Pô, tinha que ter alguém já armado, tá ligado, velho? Pra não dar merda, velho Já tá aqui na contenção, pô, relax Ah, vendo, ouvindo a voz de vocês, a gente já perdeu essas armas, tenho certeza É, então, já tô vendo uma moto aí, duas motos Então, esse é o problema, vocês estão no lugar errado, não tô lá no círculo Ninguém tá no círculo pra passar a informação, você tá vendo por trás, tá ligado? Esse é o problema Ninguém olhou aqui atrás da minha casa pra saber se já tem alguém De boa, de boa A gente já tem que pegar as armas aqui, mano Deixa os carros parados aqui, mano Mas como é que vocês se perderam, mano? Não, 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 depois eu... Meu Deus do céu Volta, mano, volta, volta, velho Obrigado, obrigado Eu tô a pé aqui, ao redor, aqui na nave vizinhança O caso é aqui, mano Como que perde a casa, se o idiota aí tem acesso, mano? Não, não, você não entendeu, pô, me perdi de outra coisa Aquela moto tá fitando, aquela moto tá fitando Pra ajudar mais rápido, mais duas pessoas, tá ligado? Relaxa, relaxa, eu tenho certo Toma, toma, toma aqui, toma aqui Jogar no chão pra quê, mano? Pra jogar sujar, pega aí Pegou aí? Duas, duas, pega logo 2G36 Vambora, vambora, vambora Vambora, tio Vamos fazer esse transporte logo, tio Se você faz essa segurança aí Eita, porra Caralho, que susto aquele trouxe, aquele palmeirense do caralho, velho Vai, vai Mano, tranca esse carro, porra É três motos, nossa? Aquela outra moto branca Aqui atrás, caminheta do palmeirense, sou eu, viu? Vambora, vambora, mano É, sou eu que tenho que te passar Não, não Toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Pega as balas, então, pega as balas, cadê? É que eu tô cheio de rama Tá cheio de rama, velho? Que porra é essa? Mas tem rama, velho Calma, calma, eu tô cheio de rama aqui atrás da minha casa Ah, tá, 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 tá Tem que esconder tudo, todo mundo Ninguém se esconde, esconde Eu tô aqui, eu tô aqui atrás, porra Polícia Morou Só guarda no carro entrando Não tem como guardar não, filho Não, eles estão ali na esquina abordando o cara Calma, calma, ninguém dá cara, ninguém dá cara Ninguém dá cara Eu acho que eu consigo guardar meu carro na garagem, velho Vem pra aqui, vem pra aqui Tá, eles não podem entrar aqui, aqui é meu quintal, tá ligado? Fica de boa O problema é revistar esse carro seu, velho Calma aí, não pode não, filho Trancado, tá trancado Eu tô ouvindo eles passar Polícia tá analisando, polícia Tá, tá analisando, fica quieto aí, fica quieto aí, não vem não E aí, né, oi tá vindo pra cá Tô indo pro circo, lendo pro circo Ó Deixa eles vim pra cá, eu tô com nada aqui não Eles vim aqui, vou começar a comida ali, tá de boa Caralho velho, quase que dá ruim mano, meu deus, a policial tá do outro lado, mano, caralho, a gente tá aqui pegando as armas, mal, mal, acabou as armas aí já, tô ligado né, só tem bala, só tem bala na casa, acabou o caralho que não acabou, e aí, e aí, como é que tá aí, vambora, 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 sai, 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 vambora, rápido, só 540 munições, toma aqui Russo, toma aqui, pega você porra, eu vou definir um caminho pra gente passar, Que vai ser por aqui, a gente já tem que passar pelo canto aqui, ó, aí abatedores, vocês já tão pronto aí, né, bora, só me seguir, só me seguir, vambora, podemos ir? Meu deus, mete o pé, mete o pé, vai, 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 não, 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 por que que cês é o armado, porra? Aí cê quebrou nós, mano, não, vão ter que vazar daqui, vão logo, vão logo Tá voltando, tá voltando Mete o pé, mete o pé, agora já era Agora já era, vai, já chamaram apoio Vambora, vambora, vambora A minha é a que menos tem prejuízo A minha é a que menos tem prejuízo Tá trancado Não, eu tenho que vazar agora Não é pra você sair do carro armado Caralho, velho Eu tô indo pra favela já Tá, eu e mais um indo pra favela já Depois a gente vai voltar, calma A gente vai voltar Sério, tem helicóptero? Meu pai do céu, mano Que que esse cara fez Eu saí com a cá, velho Nossa, velho Não tinha suspeita nenhuma Ah, nós eles não vai chamar não Pô, a gente já tá longe já daí Pô, era só esperar, tá ligado É, eu saí bem agora Ah, vocês ficam aí Esperam um tempo A gente tenta ver o que eu faço Não, eu tô sozinho E ele também tá sozinho Não, o problema é o carro cheio de arma, porra Eu tô no carro Eu tô no carro Só localização, mal Que merda Que fita é essa de eu estar armado, velho? Tá tudo no carro Não tem nada comigo Não, você tava com a arma na mão São armados do carro, porra Não, não tava, não tava Tava, eu vi uma K na mão dele, porra É impossível ter arma, sério mesmo Ué, eu vi uma arma só pra você correndo com a K na mão, velho Eu vou te pintura, eu vou te pintura, mas é minha Ah, você tá sozinho, né Relaxa, aquecido, eu não consigo aí Ah, os caras que tão voando de fora aí Tem a polícia, tá aí? Passou fora, não Aparece Na favela, com a K? É, cheguei aqui Fizé, eu tô chegando aqui na favela Não vi nenhuma polícia na rodovia até agora Tira as armas aqui, peraí Tira aqui, detrás do jipe Tô andando a pé aqui ao redor Aparentemente não tem nada não, viu? Tô com o pusquizito aí que ele tá escondendo Tô aqui dentro da favela Tô guardando a arma já Olha os caras dando fuga na polícia Chegou? Meu Deus, os caras não vi você saindo da moto, velho Você não tá em cima da moto que eles tão atrás? É, eu entro Caralho, não vi você saindo em cima da moto Alguém tá dando fuga na polícia ali, velho Alguém tá dando fuga, você tinha que aproveitar ali Tá, chegou a mensagem aí pra você ou não? É, é um molequinho, que eu contratei aí, velho O menino é muito bom de pilota, velho Você já pegou seu carro e tá vazando? Vou mandar minha loca Ele tá dando fuga, ele tá dando rolê nas polícias Tá, você pegou o carro e tá vazando? Não, eu tô sem carro, pô O mal que tá sozinho, eu tô com o carro Ah, tá, então você tá onde com ele? Munição, vou te mandar loca Tá, manda localização que eu vou te ajudar Tô indo Sobe Tô indo Você vai ter que assumir esse volante aqui pra me pegar o carro lá da zar Antes, eu vou passar a ver onde que tem as polícia, tá ligado? Eu vou pegar a informação onde tá as polícia pra ver onde que eu posso Ah, e o café vai dar um rolê Vai pegando a informação Vou dar uma volta em tudo Vocês já guardaram a polícia aí? Não, as que estavam comigo eu já fui Não tem polícia nenhuma aqui, pá Até troquei o carro já, filho Sou burro não, tio Vamos dar uma verificação Mano, sempre acontece alguma treta, velho Você é louco? Nunca é tranquilo fazer o transporte, velho Meu Deus, aquela polícia do caralho Apareceu na hora, velho Meu carro tá gritando, ó Meu carro tá com problema Você tá vendo o barulho que ele tá fazendo? Tá tremendo, ó Que isso Daqui a pouco morre essa porra Será que você vai quebrar o seu motor, velho? Eu não sei, mano Olha isso o barulhão que você tá fazendo Vixe, vai Me conta esse barulho aqui Caralho, barulho louco, velho É uma lagu mecânica Aproveita que a gente tá aqui, ó Chegando? Sim, eu vou chamar o mecânico Calma, caralho Eu tô dando voltas aqui pra saber se tem polícia aqui Calma Agora eu tô indo aí De boa De boa Não tem mais nada dentro da minha casa não, né? Espero que eu tenha Caralho, moleque Foi pra onde, velho? Ele mandou pra sua loja? Mandou? Mas olha onde que esse idiota tá, velho Ele tá lá dentro do negócio, lá embaixo É aqui que ele tá? Ele desceu por aqui, mano Tanto lugar pra ir, velho Eu tô com medo se tiver L por aqui, tá ligado? Sobrevoando Ah, mas ele tá sem nada aqui Não, mas aí quando eu for levar, né? Ah, entendi Ah, é verdade Caraca, tem que ter cuidado Eu já tenho visto, tá cheio de água, velho Você tá aqui dentro, ó Calma, mano Calma Eu já sei onde você tá, calma Eu já saí pra dentro desse lugar Que é um bom esconderijo, tá ligado? O problema é pra sair daqui Eu acho que o helicóptero também não pega, tá ligado? Cadê o idiota? O carro tá trancado Ué? Como é que eu vou entrar, porra? Então, eu falei o que? Como você tá vindo? Já mandei, já mandei Ah, isso tá de sacanagem Você mudou o vinho pra cá, porra Carro trancado, mano Não, não, não Ah, vai pra porra, mano Você falou cinquenta vezes, né? Ah, porra do caralho, velho Tá, e o negócio de barco é aqui perto, calma aí Barco é ali do lado, irmão Calma aí, calma aí Chega aqui, chega aqui É pressionamento ou escutou no helicóptero? Helicóptero é que tá? Para, 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 para Fica aqui, fica aqui Fica aqui, fica aqui, fica aqui Eu já tinha visto helicóptero Problema que eu tô com mais de trinta e cinco Não é possível que a polícia tá aqui em cima de nós já, velho Ah, você morre, tá ligado Ela tava, ela tava aqui do lado Mas aqui, vamo lá, vamo lá O negócio do barco Como é que vai ser aí? Será que rola? Tem uma escada ali Tem, dá pra rolar, dá pra rolar Eu vou fazer o seguinte Vamo lá, vamo lá comigo mal Pegar o barco Deixa os caras aqui Tá, eu vou deixar a arma com ele aqui Calma aqui Eu não lembro se você tá arrumado Caralho, você quer me dar bomba Dá pro velho, velho Se vira, mano Vambora, vambora Vambora, vambora Se é pra rodar roda os dois, calma Beleza, você vai me dar um munição Todo mundo A gente vai pesquisito O navio pesqueiro Ele tem, o mal tem A gente vai pegar o navio pesqueiro Aí sim, pô O navio pesqueiro A gente vai vir pra cá com ele Fica aqui Passa munição pro velho, hein E cadê a arma, ô cabaço Passa munição pro velho, hein Você passou tudo pra ele, né Tá com o velho Aham, passei Vambora, vambora Boa, tá Essa é boa, mano A gente vai pegar um barco E vai pegar as paradas Mano, velho E aí a gente faz o seguinte Depois que pegar o barco A gente leva pra onde? A gente é pro norte? Aquele rio perto da favela Será que dá pra chegar até lá? É, dá, dá, dá Mano, é melhor você ficar com a arma equipada aí, tá ligado? Só pra não perder esse armamento aí, fi Qualquer coisa você tenta, tipo, matar e subir no carro e correr, tá ligado? Meu Deus Você quer a polícia ali embaixo? Carro de polícia ali embaixo? Não Tem carro de polícia aqui embaixo no negócio de barco Ah, mas eles devem ter pegado o barco aqui Pelo amor de Deus, velho Eles estavam atrás da moto verde, aquela moto verde que deu fuga, tá ligado? Tá aí Ah, a moto tá aqui A moto tá ali, a moto tá ali que deu fuga nele Deixa eu mandar o menino embora, deixa eu mandar o menino embora Não, 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 o menino embora o que, fi Já era, tá ali a moto A gente vai fingir que a gente vai brincar de pesca, fi Só isso, não tá de boa É A gente vai pegar as armamento, vai levar lá em cima num ponto e lá vai ter um carro esperando nós pra botar tudo dentro e levar pra favela Aham Dá as voltas aí, vê se tem polícia, tá ligado? Eu tô andando aqui na BR aqui do nosso farm, calma É, em volta da favela, fica andando em volta aí, vê se tem polícia Porque aí quando eu te dar um toque, você vai ter, você tem um carro aí, algum carro grande? Que não Impossível Alguém me passa a chave de um veículo Alguém me passa a chave de um veículo Guarda aí mal, guarda aí mal, não tô vendo não Tá de boa Caralho Acabou de chegar dois caras, um de a carne de pistola aqui nos barcos, mano E eu vou buscar, eu vou pegar esse barco deles, você quer apostar? Cadê tu? Me dá essa arma aí Eu vou pegar esse barco desse trouxa Calma, idiota, calma Os caras pra cima da ponte e vê aí, burro Isso, burro Cadê tu? Vai, vai, empurra, empurra, empurra Eu vou usar o barco deles ainda Os caras acabaram de chegar com o barco pra nós aqui Fica nesse aí mal, vambora Que bando de trouxa, pegamos o barco deles ainda Trouxa do cara Vai, vai usando a caça, esses trouxas Peguei tudo o barco deles, calma aí A gente tá indo pra aí, a gente tá indo pra aí, com o barco rápido, que é melhor A gente tá indo com o barco rápido, cabe duas pessoas, um em cada barco E o outro pode ir com o carro e vaza com o carro daí, tá ligado? Eu ia transferir meu barco de tempo, preciso ou não? Não, não, tá de boa, tá de boa Já pegou aqui uns trouxa, deixou pra nós ali o barco Mano, tem munição de G36 aqui, mano Sério? Tem munição aí? 250 Boa, 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 boa Aí sim, cara, é isso que eu gosto, porra Aí que eu gosto, cara É quando os caras é burro, mano Olha, a gente quiser vir aqui pra favela, pode vir Na hora eu dou com o pessoal Tá de boa, tá de boa, tô com o barco aqui Mano, o que que eles deixaram munição de G36 se eles estavam chegando? Eles esqueceram, eles estavam saindo rápido, não sei pra que Não, 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 vai ninguém pra aí, vai ninguém pra aí É só esperar lá, é, eu vou mandar você ficar lá com os carros lá, mano Por isso que eu tô falando Tem que ficar alguém lá em cima Eu não tenho carro, não vai ter como, então Então, alguém encontra o BH, tá ligado? Deixa eu fazer isso aqui, já que a gente tá na água aqui, calma aí Muito melhor se naquele rio... Olha no lado direito do mapa aí, olha aí, abre aí, lá em cima Você vai ver que tem, tem tipo umas rochinhas quebradas e tem uma estrada que acaba lá na água, tá vendo? Uhum, indo lá pra onde que vai fazer a favela lá aquele dia Isso, que faz até um circulozinho na pontinha dele, tá ligado? Lá no final da linhazinha, tá vendo? Tô vendo, uhum Lá você tem que ir lá com alguém que um carro que caiba as paradas tudo, tá ligado? Tá ligado aí, galera, de vida aí que eu tô ouvindo ele É só isso aí, mano Fala, galera, esse cara já tô fazendo transferência já, tio Chegando aqui, chegando aqui, dá pra botar mais um mesmo Eita, porra, o que que tá explodindo aí, carai? Tô, tem que ver, mano Eu tô explodindo, mano Agulho lá explodindo sozinho Eita, carai Ai, Deus Meu Deus, olha os cara, velho Pegaram tudo, pegaram tudo Quer botar nesse barco aqui, alguma coisa? Pegaram tudo, responde aí, Mau Não, calma, não é assim Não é assim o que, moleque? Pergunta eles aí É, tem duas AK, duas GPC Tem mais, tem mais coisa Vambora 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 tem que ser rápido ae carai vai botando aí mano tem mais lá tem mais tem que ir lá pegar então vai mano não fica apoiando não filho no carro acabou ele falou então que você mandou o cara o carro só tinha munição eu peguei então agora é o seguinte mano você vai você vai ficar aí vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá senta aí logo o idiota meu Deus do céu que moleque duro mano demorou esse barco é cheio de problema senta aí cara tá formiga porra tem mesmo boa boa calma bora 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 tem tipo uma ponte aqui que dá para subir nela velho vai passar a calda demorou essa aqui é difícil de virar tá ligado vambora vambora não a gente vai lá perto da favela mas não lá naquele lugar mas não precisa mal lá onde que eu mandei os cara aí é melhor é bom também velho lá já fica perto sim mas pode ser que a polícia no meio do caminho até chegar na favela se não a gente ia parar do lado do bagulho não mas isso aqui é uma coisa inteligente não estão pensando nisso eles não são inteligentes assim não caralho mal tá me passando velho que isso como eu só pego um quebra-mola velho quebra-mola caralho tá cheio de quebra-mola para mim mano que isso tá cheio meu Deus do céu que isso velho aqui é muito difícil andar hein ó a gente vai demorar um pouquinho é bom que dá tempo do russi chegar lá com o carro e aí cara ninguém te seguiu não né sou trouxa não 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 por que que você vem pra cá vou gostar ali pô e aí para o farol aí peraí e aí para nós e daí nós e daí velho e aí para nós e daí velho não vai ficar não tá lá no outro carro lá lá no outro outro barco lá soltou já tá aí pode deixar eu não tô vendo vocês aqui no farol não velho já tá aqui já mano é aqui onde tem aqueles barco quebrado velho tá os barcos já tá todo limpo já vambora 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 alguém leva no outro no colo aí vai alguém leva o outro no colo vai 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 mano pega no colo aí já vai logo que isso por causa de cavalinho caralho é o único jeito que dá para carregar a a gente tá saindo aqui do local já em mano mano vamos lá então vamos lá em direção a favela nem precisa de vir nem precisa de vir para nós a gente vai direto só faz o trajeto da favela para limpar aqui a gente vai passar por trás do aeroporto tá cadê tá bem feio tá pode ficar tranquilo com a auto entrada aqui tira essa marcação BH tira essa marcação essa faz merda é a favela caramba tá tira essa marcação calma calma que eu vou eu vou vou dar uma volta do aeroporto que eu vou seguir essa daí vai entrar por trás do aeroporto ali é GG tá ligado vou fazer o seguinte quem tá aí vai para a favela para ver se não tem nenhum espertalhão lá esperando nós tá ligado o que é o que é o amor de Deus é bota senta aí bota carai mano tem que tirar essas armas lá mané é a única arma que a gente tem velho a gente conseguiu pegar quase tudo ó pensa que a gente não pegou tudo não tem da minha casa ainda tem muita arma só que não tem mal vai 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 ali mesmo ali mesmo o aeroporto tava ali velho tô indo para a cidade que foi carai mano vai idiota vira esquerda aí esquerda esquerda não conhece peraí esquerda filha da mãe você é burro carai mano tu vira para isso carai você entra no aeroporto agora já era não vai volta 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 Para onde que a polícia foi? Aonde que a polícia foi? Tá, tá, a gente vai entrar pelo aeroporto aqui, pode ver. Ah, você vai virar a esquerda aqui, você sabe. É que pra mim ali era o aeroporto, velho. Meu Deus do céu. Pelo marco que não dê nenhum problema, senão o Dom tirou a sua cabeça. Nenhum problema o que? Vai, 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 vai. Passar devagar, velho. Tá, tá, mas vai na estrada de barro. Não precisa ficar aqui não, na estrada de barro ali na direitinha. Aí, aí, ó. Aí, aí, aí. Sai de volta. Deixa, 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 deixa. Ele deve estar sendo abordado, ele deve estar falando desculpinha lá, que não viu, tá ligado? Ah, é de boa. Mas ele fez o correto, senão a gente ia perder muita arma. A arma dele também. A gente já tá aqui na porta da favela. Ai, ai, o que mano? Tô passando devagar. É porque tem um jumento aqui na minha porta. E aí, coi, 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 coi. E aí, coi, coi. E aí, coi, coi. E aí, coi. Caraca, coi, coi. É, seus filhos aí, tio. É, eu não, mano. E aí, coi. Não tenho nada a ver com isso não, mano. Eu, esquisito. Eu fiz uma parada muito maneira, velho. Você é louco. Mamou quem? E aí, mano? Não, eu fiz uma tatuagem de árvore aí na barriga pra se mamar na sombra. Ai ai ai. Ah, meu Deus. Beleza, agora meu lancer foi devagarinho ali pra não ser pior de novo. Ah, e se você subir é pior. Vagabula aí. Agora. Vou pegar as balas aqui. Não vai fazer nada não, sou trouxa. E aí, irmão? Opa. E essa bolsa da polícia aí? Você é policial? Não, não. Eu tava roubando, tê viu? Tava roubando com a bolsa da polícia? Você acredita nisso? Não. Mas tá rindo por quê? Tá rindo por quê? Tá engraçado aqui? Esse aí eu conheço, esse aí eu conheço. Conhece? Com bolsa de polícia, irmão? Eu conheço isso aí também. É vagabundo. Bolsa de polícia, irmão? Ladrão de galã. Como é que fica essa parada aí com a bolsa de polícia, irmão? Esquisito. Desce lá na frente. O que é que é, irmão? Dez mil. Você viu minhas ninjas por aí, velho? Vi, vi, vi. A parada é o seguinte, mano. Com bolsa de polícia assim, a gente tá matando agora, tá ligado? Cadê você, vó? Ah, de boa, de boa. De boa, de boa? Pode te matar agora? Não, não. Matar não, que isso. Ué, você falou que tá de boa, caralho? Não, de boa porque eu vou trocar, entendeu? O que que você tá querendo aí? Tá paradão aí? Tá fitando aí? Parece que tá pegando informação. Não, informação não. Que isso. Que isso, né? Pode crer, pode crer. É que tipo assim, o problema é da minha casa aí, entendeu? Exato, tem que pagar aluguel. Não, então, mas o problema é que não é nem o aluguel. É que vocês tinham colocado outro sistema aí que um ficava com a... Daqui do Morro ficava na casa. Ah, entendi, entendi. Espera um tempo aí. Espera um tempo aí pra gente renovar essa parada aí. Tem que ver como é que vai ficar. Já volto. Pode crer. Ah, senão pra resolver agora não. A parada é o seguinte. Deu certo. Todas as armas foram guardadas. O plano foi bom. E a gente pode utilizar mais esse plano da água, hein? Calma aí, guys. Já volto com vocês aqui. Vai fazer outra parada. Valeu, valeu. Ó. Tá ligado, Visão? Sim. Então. É... Tu conseguiu contar na polícia, tá ligado? Isso que eu queria te falar a segunda coisa. Ontem, com aquele cara que a gente pegou, a gente ainda tirou muita informação dele. Mas muita informação dele. A gente sabe quem é a delegada. A gente sabe quem é o capitão da polícia rodoviária. A gente sabe uma porrada de coisa agora. É só a gente montar a operação e ir atrás dessas pessoas, entendeu? Tá ligado. Mas tipo assim... Mas não, te falando sério mesmo. É uma mina de ouro que a gente achou, tá ligado? É aí, a gente limpou... Mas tipo, tem a casa das pessoas... A casa da pessoa, nome da pessoa... É só a gente, tipo assim, chegar lá e ir lá com o corrupto que a gente tem na polícia. Ele passa o RG deles, tudo que tem, tudo registrado lá, entendeu? Aí a gente pega os acessórios, saca? Tem nomes, tem... Mano, é muita coisa. A gente pode ir na casa de cada um, então. Pode praticamente ir na casa de cada um. E que que você falou do Visão? Então. Porque nesse meio tempo, a gente descobriu que o Visão era uma das pessoas. As outras a gente não sabe se tem mais, se não tem. Mas que estava infiltrada na Polícia Federal, então. O Visão? Uhum. Caralho! E esse carro foi... Ele vai estar chegando na favela já, já. E aí a gente tem que passar ele, entendeu? Tá, pô. Mas certeza? Certeza? Absoluta, mano. Tem prova dele entrando na Polícia Federal, ele prestando depoimento. Nossa, mano. Aí eu não tenho o que fazer, né, velho? Caralho, mas não faz sentido nenhum, velho. Também acho que não, mas é aquilo, né? Polícia Federal, a princípio, o primeiro treinamento deles também, um dos treinamentos deles no começo é aprender a mexer com o psicológico das pessoas, né? Caralho, mas sei lá. Ele dava tiro na Polícia também, pô. Qual o sentido disso? É, mas então, aí... Nem... Não sei se isso é correto, né, velho, mas... Pô, mano. O cara me mostrou depoimento e mostrou a porra toda, tá ligado? Tipo, mostrou a cara dele lá no barulho. Mas esse depoimento é novo? É de agora? Mano, já tem coisas de tempos atrás, tem coisas de mais pra frente, sei lá... É só esse depoimento? Não tem nada de ação que ele ajudou alguém a pegar tudo assim? Ajudou a Polícia a pegar alguém? Não. Porque tipo assim, pensa comigo. Eles já podiam ter entregado nós há muito tempo, né? A Polícia, o que eles querem? Eles querem chegar a mim, entendeu? Não é à toa que eu quase não me meto nessas faradas. Eu, por exemplo, tô com puta receio de ter vindo só com essa BM daqui pra favela, entendeu? Sim. Eles querem pegar o topo da árvore, saca? Aí por isso que eles não vão lá e pegam qualquer um. Porque se, por exemplo, chegar um e tomar mandato, tá ligado? Tipo, é um fogueteiro aí qualquer. Por exemplo, quando o Kalop ainda tava, ele tomou mandato. Ele era uma casca grossa da facção, entendeu? E tem coisa que ele que ajudou, entendeu? O Visão ajudou. Caralho, mano. Isso aí tem que ter prova boa mesmo, hein tio. Pra não ter problema com quem tá aí, né? Tem que ter essa prova concretaça, mostrar pra todo mundo, tá ligado? Porque senão, tá ligado? Só sua palavra aí, tá ligado? Os caras pra ficar achando meio ruim, né? Foda, mano. Eu também, tipo assim, era uma das pessoas que mais confiavam, tá ligado? Mas infelizmente... Ah, mas cê tem, mano. Cê tá fazendo isso, a gente passa logo. É, pô. O cara tava quase promovendo ele pra dano da boca. Mas enfim... É aquilo, mano. Vê aí, mano. É, já deve estar chegando aí. Vai mandar uma mensagem pra mim que ele disse que queria falar comigo alguma coisa. Não sei se ele já descobriu, tá ligado? Alguma coisa. Então eu vou dar um jeito de reunir todo mundo e a gente... Mas sei lá, quando ele estiver e tudo não estiver, cê manda essa. Uhum. Porque, tipo assim... Caralho, visão fazendo merda, véi. Não sei se ele vai querer preparar uma emboscada. Entendi. Que tipo assim, às vezes ele já pode estar sabendo do bagulho, né? Que você sabe dessa parada. É, pode, tem chance. Enfim... Entendi. Tem que ver. Só esperar ele aí, tá ligado? Já já deve estar com ele aí. O que é que é que o Russo já conseguiu chegar? De boa, de boa. E aí a gente já resolve. Só não comenta nada com ninguém pra ele matar. Tá de boa, tá de boa. Porque às vezes vai que tem outro, entendeu? Sim, sim, sim. O Russo tá aí? Como é que é que tem o Russo? Vamos ver, vamos ver. Vamos dar um cortezinho aqui e já volto, tio. E aí? Pode tomar... Pode tomar a frente aqui. Tá. Rapaziada, rapaziada. Quem tá aí? Quem tá aí? Rádio, rádio. Vamos lá na quadra lá. Todo mundo na quadra. Que porra. Reunião, reunião rapidão. Caralho. Isso vai dar ruim que ele tá com a cara na mão, véi. E aí? Tu me apresenta o barraco aqui, Zan. Senão daqui a quadra não. Pessoal, leva o Russo aí pra quadra aí, caralho. Pé do caminhão aqui. Sério? 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 É no meio da favela, mano. Só anda aí pela favela aí que você acha. Tum, 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 tum. Nossa senhora, isso aqui vai dar ruim, guys. Eu vou ter que enrolar um plano pra todo mundo tirar a arma. Reunião. Pum, pá, pá. Bora, 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 rapidão pra fazer as paradas logo. Cadê todo mundo, porra? Vocês tão... Tá aqui na quadra, mano. Cadê vocês? O mal, cadê o mal? Ah, o mal foi... Ah, não sei o que aconteceu com o mal. Fala o seguinte, todo mundo me passa as armas aí. Por quê? Todos, todos. Caralho, as armas de todos. Todo mundo tem arma, todo mundo tem arma. Não, não. Todo mundo, só pra fazer a repontagem aí que tem algum problema aí. Ah, eu tô com uma AK e... Certo que eu trabalho. Sim, sim. Vai passando tudo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Sabe, a linha do pote tá esquisito, tá passando aí. Tá, todo mundo, caralho. Tá certo, tá aí. Pistola, tudo, tudo. Beleza, eu vou te passar também essa linha do pote, viu? Sim, pode passar tudo. Deu uma notícia muito ruim aqui, entendeu? É, infelizmente, ontem, a gente descobriu uma mina de ouro, tá ligado? Não posso especificar muito como que foi essa mina de ouro e tudo. E... Não, mas ela era de ouro mesmo, mano? Porque... Ah, mina, era um de ouro. Caralho. Era um busto da outra pessoa, pô. Porque ouro é de ouro, mano. É óbvio. Descobriu muita coisa relacionada à polícia, muito tudo. Hoje mais cedo, fui procurar o cara de novo. Ele tava apagado, não entendeu nada na hora que eu peguei ele. Mas enfim, peguei ele de novo e ainda tirei mais algumas outras perguntas, mais em particular. Esse aqui é cara lá? Não, não. Minha mãe. O cara de ontem, pô. Ele te pegou lá. O único cara que teve. E aí, nisso, é... O que que aconteceu foi o seguinte. Quadra? Que que tá tendo? Infelizmente, temos uma pessoa traindo a gente aqui dentro. Mentira, rapaz. Opaizão, pode passar a visão não. Opaizão, pode passar a visão não, ué. Aí não, ué. Quem que é o cabaço? Quem que é o cabaço? Quem que é o cabaço aqui agora? Vem pra quadra, mano. Acho que acabou de jogar tira. Um dos motivos do... Calop? Você se chama do Calop na época? Quadra, só não fala mais nada. Só vem na quadra. É... Foi... Essa pessoa auxiliou. Tá ligado? Na prisão. No mesmo. É... Várias e várias descobertas. É... De locais. O negócio lá do... Do nosso... Da nossa fábrica. Várias coisas foram auxiliadas por causa dessa pessoa. É... Obviamente. Mas... O BH entrou depois desses casos aí, mano. Logo depois que o BH entrou nesses casos aí, vai tá de boa. É... Consequentemente, não sabemos se tem mais. Pode ter mais. Mas uma que a gente conseguiu depoimento. Conseguimos ver a cara. Conseguimos ver ela entrando várias e várias vezes no pé da Polícia Federal. Que eu consegui ter contato com o pessoal da Polícia Federal. E a visão. Ixi, papo torto esse aí, maluco. Contato de PF? Não, mas isso aí ia faltar o choque, mano. Papo torto, mano. Ixi... Não, não, não. Você pode ficar bem aqui. Contato de PF? Tá com medo, meu irmão. Papo torto, mano. Papo torto, mano. Tá ligado, né? Tá ligado, né? Ó, caralho. Tem prova e os caralho, pô. Esse que é o problema. Em questão a você, Russo. Eu sei que você já foi da Polícia em passado, tá ligado? É... Mas infelizmente até a Polícia Federal... Polícia Federal, por significativo... Não falou Polícia Federal, tá? Há corrupção dentro. Tá ligado, rapaziada? E... Consequentemente... O Visão tava envolvido. O Visão auxiliou. Ele tava na prisão do... Tá metendo louco. Tá metendo louco. Tá metendo louco. Tá metendo louco. Que prisão, pô? Tava junto com vocês como é que eu tava lá, pô. É papo torto. Tá ligado? É, tava lá. Só tinha eu e o... O... O Calope na cidade. Até que o Calope fez uma parada, aí eu... Fui pegar o olivote pra... Calma aí. Exportar a favela. Calma aí. Calma aí. Calma, calma. Vamos escutar, vamos escutar, vamos escutar. Entendeu? É... Pera lá que parece que é brindada, não é nada. Mas você acha que se eu fosse PF ia ficar andando na favela assim? Mas tá maluco, pô. Pera de louco. Não, mas então. Que até onde eu sei, que eu já fui da polícia, tá? Investigativa. Um dos primeiros treinamentos dela é aprender a... Mexer no psicológico da pessoa. A você trabalhar o psicológico da pessoa. Você entra na mente, mas eu meto na mente pra vocês não. Então. E você pode muito bem ter entrado na mente de todo mundo aqui. Como tá todo mundo surpreso aqui agora. Vocês tão metendo no doidão. Só não tá mostrando a... Só não tá mostrando a... 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 A face, né? Porque tá com a máxima. Não tá mostrando a... Olha aqui, mano. Olha nos meus olhos 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 aqui, mano. Tem um distraidor, mano? Tá metendo um louco pra cima de mim aí, mano? Não. Você tá metendo um louco na VK, filho. E aquilo que eu te falo, mano? Olha nos meus olhos aí, mano. Tem um distraidor, mano. É, eu sei exatamente que vocês querem pegar... Presta atenção. Cara, calma aí, mano. Vocês querem pegar os peixes grandes. Vocês conseguiram pegar o calope naquela época. Então, estavam... Temos atrás... Não sei se estão mais do esquisito. E não sei nada sobre mim, tá ligado? Agora, vocês querem pegar o chefe dos homens de preto. Que é uma coisa que a gente já fez há muito tempo. Meu bom, vocês não vão conseguir, tá ligado? E... É. Rapaziada, alguém tem alguma coisa pra falar? Porque senão eu já vou passar pra casa. Liberal, cara, a parada é a seguinte, cara. Calma aí... Não, né. Pra... Quando meus olhos aqui... Você falou pra nós que você tem prova, correto? Que pra senão eu negócio tá aí? Como é que é o negocê aí? Você tem prova, correto? Eu tenho prova? Não. Eu? Logos, eu tenho... Eu tenho provas, mas eu não posso mostrar pra tudo que eles na... Logos? Logos eu sobei... Não, não. Logo eu toidei, mano. Só pra gente, tá ligado? Não Professor isso aqui. Põe jacaré, mano. Você fez isso mesmo, irmão? Porra, saudades do seu pin 3, porra! Tipo assim, ele entrou aqui pra infiltrar e pegar a informação, essa parada assim, mano. Porra, mano, como assim? Tipo assim, eu não tenho como... Oh, esqueci, mano. Como é que eu vou olhar no seu olho se tá com óculos? Isso, isso. Isso, isso. Você não confia em mim, não, mano? Já fiz auto-score com assim, meti outros bagulho com auto-saceto que você acha que era pra fazer isso. Não, cara, é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando, pra ele... Pelo menos mandar uma parada pra mim e ver... Me dá arma, véi, me dá arma, véi. É... Deixa eu terminar de falar, por favor? O PH perguntou. Sei lá, porque ele matou muito coxa, mano. Tá, agora se eu te falar... Se eu te falar que todo dia de manhã... Você se lembra que ele era uma das pessoas que mais fabricava, né? Sim. Uhum, mas daí eu sei que ele entrava cedão... Sim, e se eu te falar que nesses tempos de manhã ele trazia bala de fechim pros policiais desmaiarem e depois eles poderem voltar ao normal? Caralho, ah não, Jacarela. Ah, vocês tão matando. Caralho, véi. Porque eu tenho um caminhão, eu sei qual é o caminhão. Não, vocês me mataram. Os seus caminhões. Tá ligado? Ele trazia poucas quantidades... Ele trazia poucas quantidades pra não ser descoberto. Não, tem nada a ver contigo não. Caralho, hein, Jacarela. Esses caras aí desde a polícia, irmão. É sério mesmo o que você tá falando, velho. Tem que dar muito 100% de certeza, mano. Tem que ter 100% de certeza que eu conheço esses caras aí, velho. Bom, gente, agora a questão é... Eu vou falar uma coisa pra vocês, entende? Eu, como chefe, não ligando pro resto. Se vocês não quiserem ir, eu tenho 250 balas aqui, mano. Posso dar no resto também. Cara, não é isso, porra. É tipo assim... Pelo menos uma pessoa além de você, tá ligado? Ver essas paradas, tá ligado? Depois eu vou te mostrar as provas. Mas depois, depois, pô. Tinha que ser queijo a gente decidir, caralho. É, mano. Porque tá bom. Você quer ir lá no pé da Polícia Federal agora? Não, porra. É uma prova que você falou, caralho. Por que que eu vou lá? É, você é preso, realmente. É tipo assim... É tipo assim, paizão, velho. Não é uma coisa, tipo... É uma coisa difícil de raciocinar, tá ligado, mano? Tá ligado? É tipo como se fosse uma bomba. E esse cara? Esse cara pode vir aqui pra provar essa parada? Esse cara que te passou? É isso, você pode tentar derrubar qualquer um também, né, velho? Deixa eu falar uma fita aqui, irmão. Última fita que eu fiz com esse cara aí, nós sequestramos dois, irmão. Eu vi esse cara matar dois polícias na minha frente. Sem bala de festim. Pô, Matheus. Como que você tá falando isso aí, irmão? Tô nem acreditando, velho. Você verificou ele carregando os pentes? Ele levou dois fuzil, irmão. O fuzil tá com nós. Não, mas então, você verificou os pentes? Você trocou pra bala de festim? Tá doido? Eu tava de pistola e eu matei dois, velho. Como é que o cara ia deixar eu matar dois polícias na frente dele? Ele matar os outros dois. Não, não, não. Fica aí, fica louco. Não, não, não. Não vai, não. Fica aí, cara. Vamos conversar, vamos conversar. Eu não tô botando fé, não. Ele tá metendo louco aí. Ele tá metendo louco aí. Não, não, não. Tu vai ficar quietinho. Fica aí, fica aí, fica aí. Fala como que a gente vai acreditar nisso aí, irmão. O cara falou que tem prova pra caralho seu, irmão. Ah, mano, olha o seguinte, mano. Eu acho que o paizão, ele tá preocupado com você chefe aí. Toma, aí tem que matar eu, mano. Mas como que você vai ser chefe se você tem que passar por mim ainda? Não é a palavra dele, irmão. Ah, mano, é exatamente isso, mano. Você se lembra da... Não, não, você tinha uma palavra da minha boca aí, mas... Tipo assim, mano. Oh, oh, sem soco, sem soco. Sem soco, sem soco, sem soco. Sem soco, sem soco. Sem soco, sem soco. Para aí, para aí, para aí, para aí, para aí, para aí. Parou, parou, parou. Parou, parou. Calma aí, mano. Calma aí, mano. Calma aí, cara. Aquela parada, né, viado? Fica aí, parada aí. Fica parada aí. Vou jogar essa porra aí. Agora tá tirou meio que fodeu, né, velho. Agora vai ter que ficar um olheiro lá fora. Não, mas não agir por isso aqui, não. Fica um pouco ruim, mano. Tinha uma visão aí, ô paisano. Tu é o chefe, tá ligado? Então não tem como nem falar que não. Porque o superior que você tá falando é porque é, né? Sim, sim. Mas isso é aquela parada, tá ligado? Que pelo menos... Tipo assim, o cara que te cago é tua não consegue vir aqui, velho? Considera o visão pra caralho, mas é aquela parada. Não consegue, mano. Porque isso é uma questão muito simples, tá ligado? A gente pode muito bem... O Meteor Louco, que já aconteceu já em gente. A pessoa tá com a prova explícita, mas a pessoa não acredita. Tá ligado? Não acredita. Então o que que ela faz? Ela vai tentar se mingar de alguma maneira. O cara me põe muito bem chamar o cara aqui e o cara... E sequerçar o cara, tá ligado? E o cara nunca mais aparecer lá na polícia. Então, mano, você falou aqui pra mim que tinha foto dos negócios. Não consegue mandar uma pra me ver? O que que tirou minha arma? É, pra eu te mandar, a gente vai ter que entrar em contato com o cara. Vai ser todo um procedimento, mano. Porque, tipo, essa parada, só pra vazar, já é um perrengue do caralho. Tem uma bandagem aí. O cara pode... O cara pode... Cadê você? Eu te garanto que se você se entregar, você sai daqui vivo. Pessoal, para de conversar numa coisa. Presta atenção. Não, não tem arma nenhuma, não, porra. Não é pra dar arma nenhuma pra ninguém, não. Só aquela porra da boca. Presta atenção. Primeira coisa. Se o cara tivesse, se o cara não tivesse feito nada disso, primeiro que não estaria se afobando agora, estaria batendo nos outros. Segundo. Não, não. Só bater no vovô, bater nos outros, tudo. Ah, eu queria bater no Red Bull, mano. Que tinha falado na minha boca, mano. É, segundo. Se você tivesse, se não fosse você, você teria argumento pra ir contra. Você só tá falando, não, não fui eu, que não, não sei o que, que não, não sei o que. Pô, de Petro, quem é esse maluco aí? Que isso? É, a gente administra a Silva, alguma coisa assim, Petro? Petro não é um maluco que morava aí, pô. É? Ele morava aqui junto com você, né? Mano, esse cara aí renovava comigo direto, o Miguel comigo. Morava, morava, não mora mais. Caraca, velho. E isso, a Maria, ela vinha, porque ela tinha prova contra o outro morro lá, a Escócia. Ele não tá querendo mostrar a prova da parada, velho. Aí tu ia lá e ainda metiu o louco dizendo que aquelas provas não eram verdadeiras. Pô, o Fumaça tá ligado. Não, não sei nem como é o problema. Não tem acusação aí. Realmente, você não consegue. Ô, 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 Fumaça, Fumaça. Mas atualmente, né? Você conheceu por fora dele, cara. Mano, mano, eu que coloquei ele aqui. Mano, parça. Essa parada aqui, velho, sei lá, mano, mas porra... Você quer também junto, porque você botou ele aqui? Não, é porque eu não tenho entendido, não. Poucas ideias. Mete uma bala na cabeça e resolve tudo, irmão. Porra. Mano, eu acho, rapaz. Não, não. Não, não. Calma, calma, calma. Deixa eu falar, deixa eu falar. Eu vou dar um checkmate, mano. Eu que vendo a minha opinião, velho. Chegou o paizão esquisito, papá. Agora chegou o Alec do nada protegendo o Visão, Zé. Eu não tô entendendo mais nada, não. Também tão. Tá por 10, mano. Você parada aí no... Sei lá, mano. Eu acho... Tá esquisito. Mas tá bem vendeu a proata, né, mano. Então, é isso que eu tava querendo, mano. Não, não. Pera aí. Tá errado isso aí. Aí, ó. Tá totalmente errado, mano. Que a moçada tava no bagulho. Cara, eu não vou pedir aqui pra fazer votação que a gente não é motocubro nessa porra. Mas é aquilo, tropa. É o seguinte, mano. Tipo assim, eu não gosto de tirar ninguém por nada, saca? É que o problema é que se eu mostrar, mano, tem muitas consequências que podem acontecer depois disso. Tanto entre a gente, quanto de dentro pra fora, quanto de fora pra dentro. Tipo assim, não tem nem... Como assim, mano? Eu não tô entendendo aqui, porra. Essa que a gente não pode ver prova, velho. Galera, vocês também... Para pra ser acionado. Às vezes o cara quer quebrar a facção de dentro pra fora, gente. Usa a cabeça, caralho. Tá, mas e daí, mano? E daí? Tem que ter uma prova pra gente ver, caralho. Senão isso aqui vai ficar na cabeça de todo mundo aqui. Todo mundo vai achar que era pra morrer e não era, velho. Queira ou não queira, o cara sempre teve no corte pra gente. Bom, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou tentar marcar com o cara lá. E só o esquisito que vai. Tá, eu preciso da minha arma aí, velho. Não consigo ficar sem arma. Não, você não vai ter arma, não. Você não vai ter arma agora, não. Dá minha arma aí, velho. Dá minha arma aí, dá minha arma aí. Não, fica sem arma, cara. Relaxa, relaxa aí. Não, precisa trancar, não. Fusar um peixe aí. Mas não tem herói. Calma. Mas não tem herói e fica sem arma. Porque tirou a arma do Luciano. Mas não tem a ordem na reunião. Mas não tem a ordem na reunião. Mas não tem a ordem, cara. Relaxa. Mas não tem a ordem. Pra ninguém sair se matando aqui, tio. Só acredito bem nisso aí. Ah, eu não tô acreditando até agora. Agora eu tô assim, sim, sabendo o que falar. Porra essa, caralho. Por que vocês tão apontando arma pro outro aí, porra? Ei, ei. Caralho. Por que tá apontando arma aí, caralho? Afasta todo mundo. 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 Não, 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 não. Não vai tirar ninguém aqui não. Se for pra matar aí, eu que vou matar ele. Mas ninguém vai matar ninguém não. Sai, porra. Calma, calma, calma. Pra que, mano? Não, eu não tava nem atacando. Infelizando, caralho. Ôi, você é pro liso, caralho. Caralho, cê vai ficar morrendo, a bagunça, mano? Calma, ba, calma. Se é polícia ou não é? Não conta por suntüss paradeiro velho. Abra pra amigos. Fala velho. Calma, baixa arma. Caixa arma. Isso parece que você tenha amor. Vai da ruim, baixa a arma, velho. Baixa arma. Vai dar piano. Para. Não conta por último. Vou negar até o fim, eu não sei essa parada aí não. Vai ser, pegado a pergunta. Eu não tô nem acreditando nisso, velho. Eu não tô acreditando nisso, não, velho. Eu não tô nem acreditando nisso, irmão. Vou colocar meu óculos aqui. Você virou polícia, irmão. Você traiu todo o movimento, irmão. Eu entrei aqui por causa de você, velho. Eu não tô nem acreditando que eu entrei aqui por causa de você, velho. Não, é sério mesmo, velho. Não tem nem condição disso, velho. Não tem condição mesmo, não, pô. Obrigado, meu conduto aí. Logo você esperava de qualquer um, velho. Até do patrão, mas do você? Polícia, irmão. Você me entregou também? Você me entregou, velho? Isso aí é caô, pô. Você me entregou, irmão? Entreguei ninguém, não. Por isso que os caras tão indo lá na casa do Esquisito, velho? Pegar o que é no baú? Entreguei ninguém, não. É por isso, irmão. Que os caras tão indo lá na casa do Esquisito, velho? Entreguei ninguém, não. Tu tá ouro. Os caras tão achando nós, irmão. Vocês entendem me esculpando, mano. Sério mesmo, velho. Vai doer mais ninguém do que é você, irmão. Não, não, não. Não. Vai, vaza todo mundo, velho. Me deixa aqui. Caralho. Não. Vaza todo mundo, velho. Me deixa aqui. Não, não. Olha, Leck, abaixa, abaixa a bussa. Abaixa a bussa. Abaixa a bussa. Abaixa a bussa. Calma, calma, Leck. Calma, Leck. Ah, foi pra vala. O que é o cara? E, para, para, para com isso aí, Leck. Calma, Leck. E, opa, opa, quebrando. Calma aí, calma aí, mano. Vocês acham que tá fácil, velho? Saber que o cara é polícia? Para de bater, para de bater. Vocês acham que é fácil, irmão? Calma, calma, calma. Para de bater. Vocês acham que é fácil pra mim, velho? Saber que o cara virou polícia, velho? Calma, calma. Você acha que é fácil? Calma, caralho. Calma aí, tio. Eu vi a porra da prova, velho. O cara é polícia mesmo. Entregou a ser esquisito. Cuidado, irmão. Puta, velho. Quem te passou a prova? É sério mesmo? É sério, mano. É sério. Quem te passou a prova? Quem te passou a prova? Eu confiei, velho. Caralho. Quem te passou a prova? O patrão vai te passar aí, esquisito. Vai te mostrar tudo. Ah, lógico. Vai ter que passar pra mim, né? Porque você passou pra você. Calma, velho. Porque o meu informante, o paisão, não me passou nada. Eu peguei com o meu informante. Cadê o like, esquisito? Cadê o like? Tem que passar as horas. Também foi? Não, ele vazou. Saiu correndo. É sério, é sério. A revolta é grande, né? É sério. Cuidado que o Alec pode pegar a arma lá e fazer merda, hein? Era papo reto mesmo, ou esquisito? Caralho, cadê o corpo dele, velho? Isso aí, até agora não veio a prova. Mas cuidado, velho. É o quê? Porque... É até dar um tempo, mano. Porque a gente tá tudo procurado aí. Sei lá, mano. Eu, pelo menos, eu vou viajar, mano. Um tempo, tá ligado? Ah, ser o cara que aguentou nós, velho, já era, não tem o que fazer, não. Então... Dá a sumida por um tempo, depois volta, tá ligado? Exatamente, mano. A gente tá vendo, eu não sei certinho o destino, mas eu vou pra um lugar que não tem extradição, tá ligado? Ah, vamos pensar isso aí, então. Porque se ele realmente foi, ele que aguentou todo mundo. Sim. E a gente tá tudo procurado, mano. Eu vou pegar uma viagem, mano, pra um local sem extradição aí, correto? Não sei o que você vai fazer aí, né? Pode ser, pode ser, mano. Vou pensar nesse também, vamos ver. Tem que ver com os caras aqui, que eles vão fazer também. Carai, que situação, hein, meu irmão? Carai. Carai, jacaré passando info pra PF, mano. Olha isso, velho. Mano, eu já vi aquele porra matando policial, não faz nem sentido, velho. Por que não? Guys, é o seguinte, mano. O que eu vou fazer, então, mano? Eu vou pegar um avião, vou viajar durante uma semana, tá ligado? Vou em outra cidade, tá ligado? Dá uma voltinha. Se eu gostar da cidade, a gente pode até permanecer lá. Caso dê algum problema, eu volto pra cá, tá ligado? Eu falo pros caras que eu vou fazer só uma viagenzinha. Eu vou fazer só uma viagenzinha, tá ligado? Porque eu tô sendo procurado pela polícia, provavelmente, tá ligado? E aí, mano, a gente vai, tá ligado? Ver o que vai acontecer, mano. Aí eu nem vou acabar essa série aqui não, tá ligado? Tá ligado, eu vou dar só uma pausa de uma semana mesmo. Durante essa semana, na próxima semana aí, vocês vão ver outra coisa, tá ligado? Aí é o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou dar essa viagem, pego o avião, fico uma semana em outra cidade, pá. Aí vocês vão ver, lógico, outro IRP durante essa semana. E na próxima semana, talvez eu volto pra cá, tá ligado? Só pra dar aquela sumida pra não ser procurado, tá ligado? Eu acho que eu vou fazer isso, mano. O que vocês acham? Deixa nos comentários aí. Deixa nos comentários mesmo, porque dependendo do que vocês responder nesse vídeo, semana que vem a gente volta, fazer esse IRP aqui que a gente tá fazendo, ou a gente vai ficar uma semana sem fazer esse IRP e fazer o outro lá no servidor do Agiota. Demorou? Eu vou guardar as paradas todas, vou pegar o avião e fazer essa parada. Já volto. Como é que é o negócio? A gente quer entrar pro... Pro vida do crime aí, tá ligado? Vocês querem entrar pro vida do crime aí, quem falou que a gente tá querendo alguém aqui? Não, vim aqui perguntar se tem alguma oportunidade aí pra mim, tá ligado? Como eu disse, não quero atrasar o lado de ninguém, nem me ajudar. Isso aqui não é faculdade não, irmão. Não é de oportunidade, porra. Isso aqui você entra, você sabendo isso que é ou não é, tá ligado? Tô ligado, compadre. Irmão, a parada é o seguinte, mano. Isso aí no momento não tá dando não, velho, tá ligado? Não tá dando, compadre. Exatamente, no momento não. Você é desfeio do caralho, meu irmão. Volta, volta, mas daqui uma semaninha aí, demorou? Daqui uma semana, compadre, pode ir pra... Exatamente, irmão. Isso aqui é que está bom. Demorou, compadre, tranquilidade. Você conversou com quem pra vir aqui, irmão? É, ele falou com o mano pra voltar aqui o que você tem que ir. Tá ligado? Pra ver se a gente consegue arrumar algum bagulho pra nós, mano. Entendi. E se esqueceu a informação dessa favela aqui com quem? Pô, compadre, a gente não chorou de ninguém, não. A gente veio procurando uma favela no paleto, tá ligado? Por aqui. A gente achou essa daqui, compadre. Entendeu. A gente não perguntou pra ninguém, não, tá ligado? Pegou a informação com ninguém, não. Passando papo real pra tu. Não, pode, pode. Demorou, demorou, demorou. Mas aí é só semana que vem, demorou? Só semana que vem, isso é a vida, compadre. É isso. Demorou, valeu. Chega aí. Boa noite aí pra vocês. Pô, pensei que o cara falou contigo, ele falou que conversou com alguém único que vai se espalhar. Já esfriou a cabeça? Ah, mano, não tá batendo, não tá batendo. Você saiu correndo, dando suco lá, entendi, mas já esfriou a cabeça, tá de boa? É, mas... Não tem que fazer não, já foi feito. Já foi, mano. Você jogou por pra onde, velho? Aí eu não sei, aí quem tava era o paizão lá, né? Ele que resolveu o problema. Errar, né, mano? Porra, como que eu vou falar pra mãe do cara aí, velho? Aí, mano, é o problema, tá ligado? Como é que eu vou falar? O problema é que ele caguetou todo mundo, né? Ele tem filha também, velho. Ele tem mulher, velho. Ele tem a filha dele também, velho. Tá merda, meu irmão. Não, mas isso aí ninguém vai mexer com ninguém, com ela, não, tá ligado? Será que alguém vai assumir o BO ou vai... Não joga o BO pra mim, não, mano. Falar que foi, vai acusar alguém, sei lá, PM, ou do tipo. Fala que foi a trocação aí que aconteceu, acabou, velho. Foi a trocação, que russo, tá doido o cara aí. Foi a trocação, foi a trocação e já era, mano. Isso acontece, tá ligado? E quem vai passar notícia? Ah, é com vocês que conhecem. Eu não conheço ninguém, tio. Eu conheço, você vai lá comigo, sim, passar notícia. Caralho, mano. Sério? É. Eu passo. Nós vai gerar o junto, tá ligado? Vamos lá, vamos juntos. Nós vai tudo de preto, com palitosinho, tá ligado? Vamos embora lá, vamos embora lá avisar, então. Mas que vocês estão dando pra lá, mano? Vocês são idiotas, caralho. Ah, o Tuque tá aí, né? Porra, tá todo mundo andando pra lá, parece um filho de outra, velho. Tá dando pra lá, mano. Porra, parece um soldado, porra. Vai vir correndo. Só soldado preparado. Então, faz o seguinte, tira a roupa aí, as paradas. E vamos lá avisar lá. Vamos de terninho, todo mundo se arrumar aí, porra, pra dar notícia, tá ligado? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Bora lá, bora lá, bora lá. E o carro, quem tem carro? Uh, tem um carro com a torta. Rapaziada, conseguem pegar carro aí, alguma coisa pra ir próximo pra aquela estrada de terra, pra vir aqui pra garantir o teleférico, por favor? Porra. Porra, gente. Um caminhão com 50 colheres. Caralho, vocês já foram pegar, já? Ih, pegaram, velho. Não tem nenhum carro aqui que passe nessa estrada de chão, velho. Não, isso bicho, que me subiço ali. É só ficar ali na ponte, tá ligado? Vai lá, vai lá, vai lá, rapidão. Ah, pega o mixo bicho, vai lá. O que vai armado? O que vai armado? É bom, né? Demorou, não vai. Então, bora, Red Bull, bora Red Bull comigo. É, é pra ir pra onde? Lá na ponte, lá do Badeireira. Meu Deus do céu, a gente vai lá, avisar a mulher lá, e de lá eu vou pegar o avião e vou vazar, tchô. Isso é louco. Fica uma semaninha, tá ligado? De buena, tá ligado? Depois a gente vê isso aí. Vai lá, tem uma vaga. Vambora, vambora. Vá, tchô, vá, tchô. Passa devagar aqui, tchê, calma, anda. Carro de lixo. Tudo bem? Aí, roubou minha moto não, meu. Por que que você tá acelerando, mano? Vai devagar, velho. Não, eu tô devagar, caralho. Então acelera, caralho. Como é que você tá acelerando, mano? Pra chegar lá mais devagar, tchê ligado? Ah, faz sentido agora. A gente tá passando perto do motocube aqui. Antigo motocube. É antigo, é, a gente meteu bala nos caras, né? Tá aqui ainda? Boa, tá aí ainda, tá aí ainda. Estão aí, mas não tá aí, tá ligado? Deve tá aí. A gente tá aqui, a gente tá aqui. Cuidado de bater de frente, idiota. Tá aí, né? Pode ir pra frente. Boa, 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 boa. Isso aí, cara. Comboio, você fica atrás do comboio. É isso aí, mano. Você é inteligente. Mas o comboio é o comboio da frente. Exato, exato. Exatamente. O que é que eu falei, seu idiota? Você tá correto. Você falou, tá falado. Porque quando você fala, fica falado. Porque não tem como... Carro lixo do caralho. Você vai bater no caminhão desse jeito. Porque você falou, então ninguém mais pode falar. Para de falar e acelera isso aí, eu sou idiota. Tá rindo do que, caralho? Só que você não tá na frente, senão eu te pedi uma mamada. Meu Deus do céu, quase que você bate sem querer, velho. Nem bati, mano. Cara, tem um monte de quatro celulares no céu ali, velho. Será que tá perdendo rede? Eu perdi. Tá com falta de rede. Quando ela passar, tu chama ela de mijona, pô. Sei, sei, sei. Seu bumbula. Fechou? É, minha cacete. Tá certo, porra. Tá certo, caralho. É isso de caminhão preso? Ah, não, velho. Tu é burro de mim, cara. Caralho, mano. Você é muito animal, mano. Ela falou que tava passando a madeireira, pô. Ela falou, oxe, que isso. Não, mas se ele escutou o cara, falou que tava... Sim, sim, sim. Foi carro errado, eu tô ligado. Então. Mas você também é burro. Aparentemente, só eu tenho o estilo, né? Pra fazer essas coisas, né? Daquilo que tu ganhou do Prime Vídeos. Só eu tenho o estilo. E Sam. Ah, minha cacete. Eu tô vindo aqui, mano. Tô? Meu Deus do céu. Tomei todo, tá feio? Claro. Tomei. Você ganhou mesmo? Aonde você tombou? Tomei, pô. Tomei, tomei. Aonde? É, na madeireira. Como você tomou a madeireira, velho? Não vai ter como nós ir, não. Não vai ter como nós ir, não. Ah, não dá pra ir, não. Vira a esquerda e vai embora. Veio um corte na madeireira, velho. Esse zipl é ruim, velho. Já tá aí, né? Já tá aí, né? Não, não. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Não vai modo de nada. É, que é isso, velho. O cara que vai vir isso, gente. Já tá aí, já tá aí. O cara que vai virar o rádio, o capinho. Ele caiu muito. O cara que vai virar a moça lá, só que tá demorando muito, tá ligado? E eu tô meio cabrinho ainda com essa parada do jacaré, mano. Porque eu não sei se é verdade, tá ligado? Ou se é invenção do paizão. Então, o que eu vou fazer, mano? Eu vou pegar o avião. Vou sumir durante uma semana e depois eu volto, tá ligado, velho? Pra me falar com eles o que aconteceu, tá ligado? E eu não vou confiar assim, não. Eu vou ter que pensar um pouco, tá ligado? Nessa parada do jacaré, mano. Porque ele não quis vir passar a prova, tá ligado? Ele não quis vir passar a prova. Eu não vi nada. Então, mano, ele passou o cara, tá ligado? Então, vou pegar o avião aqui, tá ligado? Deixa eu pegar aqui. Vou estacionar aqui e depois o cara guarda o carro em outro lugar, velho. E aí, daqui uma semana eu volto, mano. Acho que eu vou fazer isso. Daqui uma semana eu volto. Deixa eu pegar a minha mala aqui no carro, que eu esqueci, mano. Na verdade, eu botei tudo dentro de uma caixa. Eu vou mandar me entregar lá em outro lugar, tá ligado? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho. Tá aqui uma semana, provavelmente, a gente vai voltar. Vamos ver. Depende, depende, tá ligado? Depende de vocês, demorou? Então a série não acabou. Pode ser que acabe ou pode ser que não acabe. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acham, demorou? Valeu, falou, até o próximo vídeo. E fui, mano. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto